Seis, cinco, quatro, três, dois, um, viva São João Batista! Seis, cinco, quatro, três, dois, um, viva São João Batista! Seis, cinco, quatro, três, dois, um, viva São João Batista! Seis, cinco, quatro, três, dois, um, viva São João Batista! Seis, cinco, quatro, três, dois, um, viva São João Batista! Seis, cinco, quatro, três, dois, um, viva São João Batista! Vamos lá! Levante, por favor, não se você deixou! Oi, obrigado, devante! Vamos lá, basta acertar os caras aqui que a FIFA perdiu! Ó, finalzinho, quem ainda quer a Camisa do Neymar tem mais três do rio só! Um real! Você que fez... Você que fez uma filazinha, faz duas! Que aí termina aqui a rio só, um real, 15! Vamos concorrer Vai, vai Vamos lá Camisa do Neymar Agora só faltam três pra aqui Um real Levou uma camisa do Neymar Deixa eu ajudar Nada dessa situação Rapaz Errada Aí o Colomenta Eu sei que isso não é Mas que ele tem essa Só tem essa Que é da Fórmula 1, meu filho Só tem essa Não tem outra DJ TV, ele não achou a música da seleção Tá bom Zezinho tem mais, hein Vamos embora Agora é a camisa do Neymar Número 10 Vamos embora agora Pedra nada Pode ser super Bate forte no peito aí Pode ser seu Caminho do Neymar Olha Põe aí, ó Vem vindo da sua escura Põe aí, ó Põe aqui Põe aí, vim Você tem que levar camisa do Neymar Por real Por real a camisa do Neymar Para ver a camisa do Neymar Põe aí, ó Põe aí, ó Para de ter essa camisa Põe aí, ó Luta Ela vai ver a fase